A nossa região, por a gente conhecê-la daqui a 40 anos, a evolução do rebanho foi enorme. Hoje nós temos bezerros de excelente qualidade, temos uma qualidade genética superior em todos os sentidos. Com certeza, esse é o momento preciso para que todos os pecuaristas da região mostrem realmente a qualidade do nosso rebanho. Quero agradecer aos pecuaristas que nos prestigiaram trazendo animais das suas fazendas para vender esse leilão, mostrando a qualidade genética que eles têm dentro de suas fazendas. E eu convido a todos que possam acompanhar esse leilão nos prestigiando no dia 13 de dezembro, às 13 horas, horário de Mato Grosso, transmissão pelo Canal do Boi. Será um prazer ter todos vocês conosco, nesse dia, acompanhando esse leilão e fazendo excelentes negócios. Junto com a Ricardo Nicolau Leilões.